O cachorro com uma vissurinha ali, arrumou um randuinho aí, aí que bom. Sei lá, parece uma cabeça de frango, um pescoço, não sei, tá lá em Flange, 750 metros, passei outro vídeo, passei, tá fechado. O negócio é a imagem, sei o amarelo com esse branco, com esse rosado, olha lá embaixo, olha a louveira. Aqui a gente continua, a louveira continua, a gente vai. O gimbal ainda tá cheio de carga, o celular tá quase acabando com a bateria. É, por isso que é bom pesquisar. Eu tava procurando gimbal e eu fui eliminando, né, pesquisando eles no YouTube. Muita gente reclamando de um, reclamando de outro. E eu cheguei nesse daqui, esse aqui é o DJI, ou DJI, OM4. Então tem o OM5, OM6, ó, a jacona. E, eu fui pesquisando, pesquisando. E, falaram muito bem desse que eu tô aqui, né. O outro que eu tinha, era H4, 3 de eixo, muito bom, muito, muito, muito bom mesmo. Eu indico pra quem quiser, tá procurando gimbal, eu indico o H4. Osdra, uma coisa assim, o gimbal é muito bom, né. Só que aquele gimbal, ele é meio... Só que aquele gimbal, ele... Algumas opções, algumas coisas que eu queria, e... Que ele não fazia, tipo, deixar a câmera na horizontal, é... Um espaço pra carregar um powerbank, né. Ele não tinha, porque ele ficava encaixado no braço. Então, não tinha como você colocar o cabo, pra carregar o celular. O que que aconteceu? Esse, o OM4, ele... O outro também, o outro era 15... 15 horas de gravação. Esse aqui também, são 15 horas de gravação. Então, esse que eu tô aqui, ele serve de powerbank. Ele tem as entradas USB, e você pode conectar o celular. Entendeu? E carregar. Que é o que daqui a pouco eu vou fazer. Porque o celular meu aqui, ele tá... Acabando já a bateria. Por isso que é muito bom... Pesquisar as coisas. Né? Eu tava em dúvida. Em três. Desses três, entre eles. Dos três, eles... Seria o mais caro. Quatro. Quatro porque... Eu fiquei na dúvida de voltar... A pegar o... O H4. Então, bem. Então, seria... O que eu já tinha. Mas... O que eu já tinha. Mais três. Então, eu fui eliminando, eliminando... E cheguei nesse. Né? E é excelente. Por enquanto, é a primeira vez que eu tô usando ele. Né? Bateria aqui. Tá bem... Bem cheia. E... Olha. Chegando aqui na... Minha esplange. Olha. Chegando aqui na esplange. Então, ele... Por enquanto, tá... Tô gostando. Depois eu vou lá na capelinha. Vou entrar aqui. Outra vez eu não vim aqui. Na capelinha. Bom dia. Eu posso gravar? Com licença. Ai, Jesus Cristo. Fazendo uma caminhadinha. Tudo bem? Tudo bem. Tem alguma coisa assim pra comer ou... Só que tá aqui na mesa, na verdade. Ah, só que tá aí? Isso. Faça aqui, minha amigo. Ah. Infante, né? Que é que chama? Isso. Posso mostrar uns vinhos? Pode. Pode. Tem que ter a capelinha depois, se quiser ir lá. Não, eu vou lá. Eu passei aqui de manhã, tava fechado. É, a gente abre às 9 horas. Ah, mas era umas... Eu saí lá de Vinhedo, era umas 7 horas. Sei lá, acho que aqui era umas quase 8, ou 8 e pouco. Não, não. A gente abre às 5 horas. Ah, entendi. Eu vi. É às 5 da tarde. É a segunda vez que eu passo aqui. A outra vez eu passei e tava fechado. Não? Mas faz tempo já. Não sei se era você, só que eu não cheguei a entrar aqui dentro. É, né? Às vezes foi meu pai também. Acho que foi seu pai, então. Minhos Infange. Eu tenho um canal no YouTube. Eu fui lá no Mikeleto, lá e... Então, sabe o que eu quero fazer? Eu até perdi permissão pra você. Porque, assim, eu costumo deixar o carro em algum lugar. Igual, ele tá lá na Represa 1 de Vinhedo. Aí eu vim aqui e eu tava querendo... Eu não conheço a bica da abadia. Eu não conheço. E eu queria ir lá, mas eu não vou porque eu já tenho compromisso, né? Então, o que eu fiz? Eu fui até lá no Mikeleto e voltei. Mas o que eu tava querendo fazer? Qualquer dia, vim com o carro até aqui, mais ou menos. Deixar ele em algum lugar e ir daqui pra lá, entendeu? Aí eu fazia umas pesquisas. Que eu gosto de pesquisar um roteiro, um trajeto. De fazer aqui por aqui, alguma coisa, entendeu? Sair daqui, ou não sei. Uma coisa assim. É que você abre aqui nove horas, né? Nove horas mesmo. Não, nove horas eu já tô longo. Você não tem nem... Você não tem... Mas, posso passar? Você não tem nem Gatorade aí? Gatorade tem, Gatorade. Ah, eu quero um Gatorade. Eu quero um Gatorade. Se tiver limão... Depois eu pego. Bom dia. Ah, isso aqui é o... Eu ia perguntar se vocês vendem isso aqui pros outros. Não, isso aqui é o listrador, no caso, é? É, o homem tá descansando, fermentando. Isso aqui é o quê? Vinho. Ah, é o vinho. É, é o vinho, né? Que aqui é vinho. Eu não sabia que ele saia assim, clarinho, não. O coce é desse. Igual ele tá clarinho aqui. Não, isso aí é água. Ah, é água. É, o vinho tá clarinho. Ah, entendi. O vinho, ele fica ali. Aqui é pra não voltar o ar pra dentro. Ah, entendi, entendi. É um... Como se fosse um tipo de uma boia, não sei. É, vai aqui, ó. Ah. Aí é o vinho, ó. Deixa eu ver. Ah, que legal. O que o inimigo do vinho é o ar. É? Então o ar sai, mas não volta. Ah, entendi. Então ele vai eliminando o ar, ele vai eliminando o ar. Vai eliminando o ar e não volta. E... Por isso que quando você abre uma garrafa de vinho artesanal, que não tem conservante, não tem nada, você abriu ela, você consumiu um copo. Se você fechar e deixar lá, uma semana ela zeda. Ela zeda. Aquele copo que você consumiu criou um espaço de ar lá dentro. Aquele ar que a zeda do vinho. Que a zeda do vinho. Mas ele vira vinagre ou não com isso? Vira. Eu sei que era uma coisa assim, desse tamanho, assim. E eu tô com... Faz muito até da época do meu pai. Só que a gente... Aí ele falou, vou abrir, vou abrir. Chegou lá pra abrir... Que... Estava estragado. Não, tava estragado. Vai bem azedo mesmo, entendeu? É por isso que a garrafa, ela tem que ficar deitada. Ah, lá ele... Porque se você deixa a garrafa de pé, a garrafa deitada, o vinho encosta na rolha e estufa, ela incha. Ah, entendi. No que ela incha, ela veda. Você deixa... Ela vai vedando cada vez mais. Você deixa de pé, a rolha seca e o ar entra pelas fissuras da rolha azedo vinho. Por isso que a garrafa tem que ficar deitada. Nossa, que interessante. Que interessante mesmo. Então, aí aconteceu isso, né? Eu falei... Duas coisas. Outra vez também, só que foi com pinga. O outro colega nosso também, a gente foi tomar uma pinga. Eu não sei se tiraram a pinga e colocaram que não era a pinga. É, a pinga não acontece isso. Ele abriu a... Só que eu acho que já era a água. Não tinha gol de pinga, não tinha gol de nada. Beberam a pinga. Não, eu acho que beberam a pinga e colocaram água. A pinga não tem tanto problema assim de azedar, né? Não, a pinga não, né? Cadê o... O Gatorade. Depois eu vou lá mostrar a capelinha. Tem as pitaias também, que começou a assar agora, né? Aqui é a uva, a pitaias e o figo também, ou não? Um abraço. É aqui embaixo, né? Ah, já vou levar ele já. Se não esquece... Isso aqui é o meu companheiro. Estava esquecendo o gimbal, o borretinho. Cajado, igual diz o Márcio. Olha lá, eu vou lá na igrejinha. Aí, aí. É. Aí, fãs. Então, como aqui, ó. Uvas, capela. Nossa, que legal. Olha aqui. As pitaias. Uvas. Olha aqui. Vou pegar essa imagem aqui, ó. Essa imagem. Depois eu tiro uma foto. Olha. Olha as pitaias. Olha as pitaias. As pitaias. Olha isso. Azul. Não tem uva. Olha aí, ó. As pitaias. E as barreiras de uva. Pitaias. E as barreiras de uva. Que da hora. Olha. Ele falou que tem a pitaias. A abelha. E tá cultivando também. A amarela. Aqui é a igrejinha. Olha. Igrejinha. Como eu queria me mostrar essa igrejinha aqui. Olha. Agora eu vou. A igrejinha. Bom Jesus. Olha. A Maria é concebida sem pecado Tem uma casa que vai rogar para nós que concorremos a vossa Muito bonitinha a mesa Vamos lá. O que é isso? Aqui a gente segue de novo, meia pitaya, agora com um zoom mais puxado. Olha a estradinha lá, daqui a pouco eu estou subindo ela lá. Fui. Falou, abraço, fica com Deus. Obrigado. Vim de lá né? Pitaya. E vou descer aqui. Vamos seguir. Ah, eu mostrei o que eu queria mostrar, né? Queria muito mostrar. Essa inflange. Eu mostrei a outra da outra vez, mostrei hoje também e hoje eu mostrei a inflange. Fui até lá na capelinha. Vamos que vamos. Agora a gente seguiu no mesmo caminho. Vou por, esqueci de colocar, eu ia colocar, pegar o cabo do barbank. Vamos ver, contigo. Vamos ver, contigo. Tchau. Tchau. Tchau.